As empresas de logística e transporte de carga têm investido cada vez mais em tecnologia para evitar os roubos, principalmente em rodovias. Segundo o último levantamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública, esse tipo de crime acontece em média 55 vezes todos os dias no país. Em Aparecida de Goiânia, Goiás, a quadrilha era especializada em roubar cargas de alimentos. Seis pessoas foram presas quando desviavam 30 toneladas de leite em pó. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, os quatro homens deitados no chão haviam roubado um caminhão carregado com frangos congelados. É um tipo de crime a que os caminhoneiros foram obrigados a se acostumar. Não pode piscar o olho o que está acontecendo. Plínio nem sabe ao certo quantas vezes já foi roubado. Aqui eu lembro, mas cinco. Mas da última, ele não se esquece. Estava fazendo entrega no estabelecimento, no mercado, e eles vieram e me abordaram dentro do baú, seguraram o ajudante, levaram num carro e me levaram dentro do caminhão. Com a pandemia, eles continuam agindo da mesma forma. O volume de transporte de mercadoria tem aumentado, mas é impercebível que não tem aumentado de igual forma o número de roubos de cargas. Apesar da tendência de queda, o número de roubos de cargas ainda é muito grande. Só no estado de São Paulo, a média é de 16 casos por dia. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas mais de 3.800 ocorrências no estado. 19% a menos do que no mesmo período do ano passado. Nas rodovias nacionais, foram mais de 18 mil casos em 2019. O sudeste concentra a grande maioria dos crimes. O eixo Rio-São Paulo é o ponto mais crítico. Esta empresa desenvolveu uma plataforma digital que é o elo entre a loja que vende o produto e a transportadora que o entrega. Com base no banco de dados, eles indicam ao cliente qual o tipo e o local de entrega mais seguros para a carga. A gente consegue direcionar com inteligência esses clientes a optarem por uma entrega alternativa, que não seja necessariamente uma entrega na residência ou no trabalho de uma pessoa. Os sistemas que bloqueiam o caminhão quando ele sai da rota ou para em algum lugar sem aviso prévio, também tem ajudado a combater esse tipo de crime. Essas ações que as empresas têm tomado ultimamente têm contribuído para a redução do número de roubos de carga em todo o país. Eu diria que se não fossem todas essas ações, nós estaremos aí com 30, 40 mil roubos por ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.